Quer conhecer uma excelente ferramenta para medir performance de projetos web? E uma referência a CSS que com certeza você vai querer ter nos seus favoritos. E essa ferramenta de paletas de cores, com certeza você vai gostar. Tudo isso agora, no DPW Expo. O K6 é como teste unitário, mas para performance. É uma ferramenta de teste de carga e desempenho centrada no desenvolvedor. Você pode usá-lo para descrever jornadas ou cenários com base em performance e executar testes variados. Através de comandos simples de Docker, já é possível começar a usá-lo. Como é possível ver nessa demonstração, tanto o seu comando quanto o seu processo de uso são simplíssimos e o resultado é excelente. Obviamente, há uma seção completa com os docs. Aqui mostrando todas as features, diversas maneiras de instalação e tudo mais que é necessário para usar a ferramenta. O K6 já é um programa incrível, mas com certeza o seu sucessor quando sair vai ser do K7. No CSS Reference, é possível ver coleções de propriedade CSS ou, o que pode ser bem mais útil, fazer uma busca super rápida pela propriedade que se quer. Imediatamente, é mostrada uma página com mais explicações a respeito daquela propriedade e alguns exemplos de uso. A busca continua ativa nessa tela. E se, por exemplo, se seleciona uma shorthand de CSS, as propriedades respectivas também são explicitadas. A cereja do bolo é que é possível clicar para já copiar a propriedade e o valor mostrados. Certamente, é um excelente site para se ter nos favoritos. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. No Colors, ao apertar Espaço, randomiza-se uma palheta de cores. Depois de encontrar uma palheta base que seja do agrado, é possível começar a manipulá-la. Por exemplo, trocando uma das cores. Aqui, algumas opções extras. Travar essa cor para caso se queira randomizar novamente. Ajustes em Brilho, Matiz e Saturação. Reordenação daquela cor específica dentro da palheta. E até a exposição de diferentes tons daquela cor. É possível, caso seja necessário, simular as cores vistas por alguém com alguma deficiência visual. Ver as nuances de todas as cores da palheta. E um ajuste fino de Matiz, temperatura, etc. A ferramenta conta com diversos tipos de exportação. Inclusive, se você quiser salvar essa palheta para uso futuro, é possível que se crie um login que, para aumentar ainda mais a sua utilidade, provê toda uma parte de comunidade, em que é possível visualizar, usar e editar palhetas feitas por outros usuários. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. Música 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 Música